Olá, bem-vindo! Hoje eu vou reciclar essa panelinha aqui, ó. Então eu vou iniciar limpando ela, né, com álcool, pra tirar todas as gorduras que possa ter aqui. Só um algodão. Vou tirar essa alcinha dela aqui, ó. Eu vou passar uma demão de primer aqui, pode ser o primer caseiro, pode ser aquele outro primer comprado. Eu vou passar esse spray aqui, ó. Você pode passar o primer da sua preferência. Passar o spray, porque seca mais rápido e anda mais rápido, ó. Agora eu vou dar um demão de... dessa tinta aqui, ó. Dourado solar. Tinta metal colors. Ó, já secou, ó. Eu dei duas demãos, deixei... dei uma demão, deixei secar, passei outra demão. Agora eu vou craquelar, eu vou usar esse verniz craquelê aqui, ó. E eu vou passar aqui na panelinha. Ó, eu vou passar assim em todas as direções, pra ficar um craquelado bonito. Ó, agora eu vou aguardar secar um pouquinho. Aí, a hora que tiver quase seco, nós vamos dar outra demão de tinta pra craquelar. Agora, eu vou usar tinta azul. Agora, eu vou usar tinta azul. Isso aqui é azul ultramar. E vamos... E vamos... Depositar a tinta aqui, pra fazer o craquelado. Ó, eu vou depositando a tinta, assim, ó. A tinta tem que tá numa boa textura, né? Não muito grossa, mas também não muito rala, pra ficar um craquelado bonito aqui, ó. Ó, secou. Ficou assim, ó, o craquelado da panela, ó. Isso aqui você pode usar como um porta-treco, como um cachepô, pra você pendurar, né? Eu vou colocar os acessórios aqui de pendurar. Vou usar um verniz aqui, ó, verniz fosco. Vou jogar na panela. Ó, eu estou fazendo ela como um cachepô, pra ficar pendurado, assim, ó. Então, por isso, eu não pintei aqui, ó. Mas, se você quiser fazer um porta-treco, pinte por dentro também, aqui nas bordas, ó. E eu vou colocar uma corrente aqui, ó. Essa corrente, se é bijuteria, ela é bem grossa, né? Os aros dela são grandes, ó. E eu vou colocar a alça nessa panelinha aqui, pra pendurar. E eu vou colocar a alça nessa panelinha aqui, ó. E agora, eu vou colocar os enfeitos aqui, restos de bijuteria aqui, ó. Passa a cola quente aqui. E vou colocar um par aqui de um lado e outro. Olha, assim ficou, ó, nossa panela aqui, né? Nosso porta-treco, ou cachepô, né? Ó, é uma ideia simples, útil, né? Mas, e bonita, ó. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixa seu like. Você que está chegando aqui no canal, que é a primeira vez, se gostou, se inscreva. E clica no sininho, pra ser notificado de todas as postagens. Eu sou muito grata a todos vocês. Gratidão, você que viu esse vídeo até agora. É, deixa aí nos comentários o que você achou. O que você gostaria de ver aqui no canal. Olha, o garro aqui. E eu sou muito grata a todos vocês. Gratidão. Fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.